No livro Mãos de Fraternidade, a Via Sacra retratada por palavras de Dom Lucas Moreira Neves. A obra foi lançada pelo memorial que leva o nome do cardeal durante a programação do projeto Quaresma e Páscoa Cultural. A gente tinha a ideia de lançá-lo agora no período da quaresma, que todos os anos na quaresma e na páscoa o memorial faz algumas atividades de promoção cultural. E esse ano a gente decidiu lançar esse livreto propício mesmo ao tempo da quaresma. As palavras que integram o livro estavam em formato de áudio. Por esse motivo foi necessária uma transcrição, que foi feita por Mauro Santos, gestor do Museu de Arte Sacra, a pedido do padre Geraldo Magela, paroco da paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Já alguns anos atrás, o padre Geraldo Magela da Silva, nosso atual paroco, ele ainda, enquanto vigário paroquial, trouxe um CD que tinha um áudio desse livro. E ele me solicitou que fosse feita a transcrição para facilitar o acesso aos nossos paroquianos. Tanto que essa Via Sacra, ela já é rezada há vários anos. E através dessa transcrição, como eu já disse, facilitou o acesso para que as pessoas pudessem levar isso para a igreja e pudessem participar da Via Sacra na igreja, na catedral. Foram um pouco mais de duas semanas e a gente ia ouvindo o áudio e transcrevendo. Depois foi passado para a parte de revisão textual. As obras carregam ainda, como ilustrações, imagens de quadros que retratam passos da Via Sacra e integram uma exposição que está em cartaz no Memorial. As ilustrações são feitas a partir da nossa exposição, que acontece no Memorial, de dez telas que pertencem à Capela do Divino Espírito Santo. Essas telas ilustram as 14 estações da Via Sacra. Os exemplares estão disponíveis aos visitantes no Memorial. O Memorial está doando o livro para toda a comunidade, para quem visita o Memorial Dom Lucas. Então, quem desejar obter o livro, faça uma visita ao Memorial e no final da visita ganhará o livro de presente.